festas e eventos TV é um oferecimento de Hospital do Coração de Mato Grosso do Sul pronto atendimento com cardiologista vinte e quatro horas. A ACCMS realizou um evento para celebrar o sucesso de seus quinze anos de trabalho e nós fomos até lá pra te mostrarmos tudo agora. A ACC, Associação de Amigos da Criança com Câncer, completou quinze anos e pra comemorar realizou o baile dos amigos. Nós não vimos passar esses quinze anos. Na záfama do trabalho a gente não vê passar o tempo. Quando a gente se dá conta, chega num momento como esse, só de glória, de alegria. É lógico, continuamos com problemas normais de uma instituição como essa, mas já podemos contabilizar muitas coisas positivas e isso é muito importante. O baile foi realizado na Estância Havaí, parceira da ACC também em vários outros eventos. A Estância é uma parceira incondicional da ACC e poder ajudar a ACC de uma forma ou de outra faz bem pra alma, faz bem pro espírito e a minha alegria é igual a alegria de todos que vieram partilhar desses quinze anos eventos de alegria, de sucesso e de felicidade pra essas crianças que precisam da ACC. Todos os eventos da ACC, a Estância é e será parceira em qualquer eventualidade. O evento foi direcionado a amigos, voluntários, parceiros e funcionários que fizeram parte desses quinze anos de caminhada. É uma honra, né, pra PLAENG estar, ser parceira da ACC exatamente há quinze anos, né. Desde o início da ACC, a PLAENG participa, é uma parceira ativa em praticamente todos os eventos que a ACC faz, a PLAENG está junto participando em tudo. A ACC, através da nossa associação de classe do Ministério Público, que a nossa cooperativa era do Ministério Público, depois virou das carreiras jurídicas, nós fizemos uma, participamos de uma feijoada que teve no dia 11 de setembro de 2011 e que a SECRED fez a festa quase que com exclusividade. E a ACC gostou muito dessa parceria, abriu conta, se associou na cooperativa e desde aquela data até hoje, essa parceria tem funcionado de mão dupla. Nós patrocinamos, eles nos prestigiam e nasceu um relacionamento muito forte e a ACC, pela fidelidade do trabalho que presta, a SECRED tem muito a oferecer e eles também nessa contrapartida. A festa contou com a animação do DJ Fabinho Corrêa e da Banda Lilás. Para completar, o bufê foi servido por lá no jardim. Realmente é um privilégio a gente poder contribuir com um pouquinho para essa instituição, que é uma instituição extremamente séria e a gente tem que louvar a Deus porque a gente tem condição de fazer isso. É muito simples ter o conteúdo do Festas e Eventos TV no seu celular. Basta baixar o aplicativo do programa no seu iPod Touch, iPad ou iPhone no seu celular. no App Store ou no Google Play para o seu smartphone. Você também pode assistir na Band ao sábado às 20 horas e 20 minutos ou aos domingos logo após o pânico. Até lá! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri